Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile E mano, bora pro PEC Open insano, tá? Aonde acabou que não deu pra mim gravar Mas, vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos Porque mano, saga em busca do Neymar, cara, vamos aí em busca do Neymar Jr. Mano, será véi? Cara, já vou começar com um bug aqui insano, tá ligado? É, vou ver aqui a ficha do Mbappé, fechou Testar outros bugs é claro, mesmo se não funcionar Ó, vi a ficha do Mbappé, cliquei no Neymar Bora lá, vamos lá Vamos ver o que vai virar isso aí, mano Vamos ver, deixa eu dar uma aumentada aqui, rapaziada Bola ouro Beleza, bola ouro Tô lixo Vou clicar aqui no Neymar agora Só vou ver a ficha dele, mano Testar esse bug aqui Vamos ver Beleza Vamos lá Vamos ver se vai vir ele, né rapaziada? Vamos ver se vai vir ele aí Nossa, mano, pra onde foi estranho Bola prata Meu Deus Tá difícil, hein, véi O rapaziada foi mal, ele deu uma batida aqui no fone Não sei se saiu aí no vídeo, mas Tomara que não, né Caramba, mano, eu vou fazer esse bug aqui Esse aqui é mais clássico Descer e subir a lista Vou fazer esse bug aqui Vem Neymar, mano Pelo amor de Deus Bola preta Mas não é o menino Ney, né Opa Opa, opa, opa Olha quem que a gente tirou, rapaziada Brabo demais, mano Top Rapaziada Nossa, mano Tá foda, viu Tá foda Vem Neymar Pelo amor de Deus, mano Rapaziada O Neymar é o cara mais difícil de ser tirado aqui no PES Mobile, mano Eu fico olhando Eu falei isso, eu tiro ele Nossa, mano Não, mas sério mesmo, mano Mesmo se eu tirasse Ele é o jogador mais difícil de ser tirado, tá ligado Ele é um jogador que aparece poucas vezes em box, draw e tudo mais E quando aparece, mano É muito difícil A porcentagem de pessoas que tira ele Comparado ao Messi ou ao Cristiano Ronaldo Mano, é bem pequena Essas comparações, tá ligado Nossa, mano Nem era pra ter pra clicar nesse cara aqui Vamos lá, mano Bola ouro Beleza, bola ouro aí Do Ajax Tá aí Tadik Beleza Beleza nada, né, mano Nós sabemos muito bem o que é aqui, pô Bom, vamos lá Clicar em ver mais Agora vamos fazer certinho Da última vez não deu certo Deixar aqui, ó Na última fila de bola preta aqui, né Beleza Vamos lá, mano Sem choro e nem vela Nem mais já não vem Bola ouro Nossa, mano Pelo amor de Deus Menino Ney não vem, rapaziada Não vem, mano Adulto nele Cara, ele é top demais, velho Na moral Na moral, meu parceiro Na moral Bom, rapaziada Não farmei tanto GP assim Pra rodar a Box Draw, né Por mais que eu Tô louco atrás do Neymar Por um motivo, rapaziada Pelo fato de que, mano Eu trabalho, tá ligado E, bom Isso gasta bastante tempo Infelizmente, mano Nossa Não queria, né Que fosse assim Mas, infelizmente É Não deu pra me farmar muito GP Tá ligado Bom, agora que eu tô aqui em casa Mano Sei lá Vamos ver o que que dá aí Pra me fazer Quem sabe não dá pra me farmar um GP Bravo aí É meio que impossível, né Porque, ó 9h23 Da Da terça-feira Tá ligado Pra me postar um vídeo lá Amanhã cedo No caso, gravar Antes das 5h da manhã, né Bom É meio complicado Vamos ver, né Então é isso daí, rapaziada Tamo junto É nóis Deixa muito like aí no vídeo Tá ligado E comenta aí Hashtag Vem Neymar Tá ligado Hashtag Vem Neymar Tamo junto É nóis E, ó Deixa o likezão, rapaziada Deixa o likezão aí Fechou Instagram Tá na descrição Meu canal de Fliparia Primeiro comentário fixado E é isso daí, rapaziada Bora que bora Vamos aí Chegar a 29 mil inscritos Se inscreve aí, mano Compartilha também Que, mano Muito obrigado A todos vocês, tá Tamo junto É nóis Falou E, ó Mano Vamos bater A meta de 500 likes Beleza Tamo junto É nóis Falou Forte abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau